Fala aí galerinha do Kawai! É galera, Carlos Maggioli mostrando pra vocês o servicinho que eu fiz aqui com a escavadeira Eu fiz esse acesso aqui pra esse muro, porque a empresa aqui precisava ter acesso a esse muro aqui Pra poder fazer obra, eles vão quebrar esse muro e vão refazer um muro novo Aí eu tive que fazer esse acesso aqui, mais ou menos uns 4 metros de largura aqui Pra poder ter acesso da retro, a retro passar por aqui Pra poder trazer o material pra eles, como concreto, blocos Aí eu fiz esse acesso aqui com a escavadeira E tô mostrando pra vocês o vídeo completo sobre essa limpeza aqui, galera Eu preparei ele, tá? Essa semana eu devo estar lançando ele aí no YouTube, no Kawai, valeu? Obrigado por vocês curtirem meus vídeos, me acompanharem, tá? Cuiderem daquela moral e me seguirem aqui no Kawai Eu agradeço demais, galera Valeu? Um abraço pra vocês aí Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Olha aí, ó A limpezinha que foi feita Mostrando pra vocês aí Fora, fora Valeu? Mostrando aí, ó Ó, acessa aí pra vocês, ó Valeu? Espero que vocês gostem aí do vídeo Aquela moral Mostrando aí, ó Ó Tamo junto, galera Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Foi tudo feito aqui na escavadeira Sunny Tamo junto, galera Porte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli